E a Chapecoense viaja na próxima segunda-feira para o interior paulista para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Sub-20. O time comandado pelo técnico Pedro Yarley está preparado e contando os dias para a competição. Estamos ansiosos, né? Estamos ansiosos para a estreia da Copa São Paulo. Toda essa ansiedade tem explicação. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é a maior vitrine de futebol de base do país. A Chape está no grupo com Jaco Ipense da Bahia, adversário na estreia, Novo Horizontino e Comercial de São Paulo. São adversários fortes, adversários que vai exigir da Chapecoense o máximo de concentração, o máximo de futebol e nós treinamos para isso. Então a gente está bastante esperançoso aí de classificar nesse grupo que é forte, mas a gente vai com essa intenção de classificar. Por isso a Chapecoense focou bastante na preparação. Foram três amistosos contra equipes profissionais aqui da nossa região. A preparação está dentro do esperado, com o prazo que a gente estipulou, as condições, a Chape deu todas as condições para a gente. O grupo muito motivado, nosso elenco muito motivado. A gente teve alguns jogadores que desceram do profissional para a gente. Então o grupo ficou redondo. Tudo que a gente planejou foi executado. Fizemos três amistosos, demos rodagem para todo o elenco. E eu estou muito satisfeito com toda a preparação. Estamos na reta final da preparação. Fomos semanas intensas, treinamentos duros. Mas estamos preparados, fizemos alguns amistosos bons. A equipe está preparada, então a expectativa é a melhor possível. Vamos lá mostrar o nosso trabalho, mostrar o nosso futebol, que é o principal e esperamos fazer uma boa competição. A delegação verde-branca é composta por 24 jogadores e viaja na segunda-feira para o sonho de aparecer para o futebol brasileiro. Está aí a garotada do Sub-20, o técnico Pedro Yarley. É aquele Yarley lá do Internacional que foi campeão mundial em cima do Barcelona. Sucesso, então, para toda a equipe do Sub-20, que tragam bons resultados da Copa São Paulo. A gente acompanha a estreia, inclusive, no dia 3 de janeiro, na quarta-feira. E a gente traz tudo aqui no nosso Balanço Geral. E a gente traz tudo aqui no nosso canal.